O decreto de nomeação de servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário foi assinado hoje de manhã pelo governador Reinaldo Azambuja em reunião com representantes da comissão de formados no curso concluído em janeiro com o diretor-presidente da instituição, secretários de governo e deputados estaduais. 320 vão assumir os cargos, mas a nomeação imediata é de apenas 200 novos agentes. 120 serão chamados até mais e o restante vamos negociar com a AGPEN, com o sindicato para encurtar esse tempo de chamamento. Os 120 agentes que assumirão no próximo mês vão atuar no novo complexo da Gameleira. No dia 1º de fevereiro, o governo chegou a fazer uma solenidade de formatura dos 435 novos agentes penitenciários, mas a homologação do concurso sequer havia saído. De lá para cá, os profissionais fizeram vários protestos no centro de Campo Grande, cobrando a nomeação.